Tem uns perdidos aí que ficam me perguntando por que eu ainda não assinei o pedido de impeachment do Lula. É porque eu sou deputado estadual, caceta. Se eu pudesse assinar, já tinha assinado umas 400 vezes. Mas vamos falar aqui dos sete deputados federais de Santa Catarina que ainda não assinaram. Ana Paula Lima e Pedro Uxay. Normal, né? Vai esperar o quê de petista? São os cupinchas aí do ex-presidiário. Chiodine e Cobalchini, do MDB, o partido mais fisiologista do Brasil. Já fui colega do deputado Cobalchini aqui e garanto pra vocês, eles trocam a mãe deles por emenda parlamentar. Cavalo de Troia, Fábio Choquete. Se elegeu nas costas do Bolsonaro em 2018, mas de bolsonarista não tem absolutamente nada. Ismael dos Santos, o pastor esquerdista. Eu não falo isso por desconhecimento, fui colega dele no mandato passado aqui. E por diversas vezes a gente entrou em conflito aqui por divergências ideológicas. Pautas feministas não faltaram pra ele durante o mandato dele aqui. E só assumiu ser bolsonarista nas vésperas das eleições. Porque durante todo o mandato de bolsonarista não tinha nada. Darcy de Matos. Suplente do Ricardo Guidi. Infelizmente, se o Ricardo Guidi estivesse lá, eu tenho certeza que assinaria sem titubear. E por último, o Bobo Alegre Jorge Guetta, né? O candidato filho da p*** aqui do meu assessor. Desgraçado, não acerta uma. Gente boa, cara legal, entusiasmado, super feliz por ser deputado federal, mas vive apanhando da direita por não ter o mínimo de conhecimento de causa, né? É lamentável, é triste. Tchau, tchau.